Iberdo Monteiro, Rádio Cidade AM, programa do Vuzão. Tiago, parabéns pela classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Tiago, o que foi que aconteceu com o Vuzão? No jogo passado jogou demais, jogou muito o time alvinegro, que o torcedor ficou satisfeito. E este jogo de hoje, o Ceará não teve a mesma atuação, não jogou bem, não teve realmente aquele brilho, aquela vontade. O que foi que aconteceu? Queria a sua explicação, porque tanta mudança dessa maneira. Jogou bem o primeiro, o jogo passado e hoje não esteve muito bem. Abraço, Tiago. Abraço, obrigado. Um alô ao nosso torcedor aí. E a equipe venceu, a equipe foi competitiva, a equipe fez o primeiro tempo equilibrado. O segundo tempo, o adversário teve algumas situações de finalização, o nosso gol. Mas em nenhum momento a gente teve nenhuma perspectiva negativa. Nem sempre você consegue manter uma regularidade, mas eu discordo de você. A equipe, mesmo fora de casa, contra uma equipe que nem o Campinense, que estava leve, já estava fora da competição. Não tinha nada a perder. A gente jogou o jogo, venceu 1x0 e o torcedor está feliz, sim. Nós somos a melhor equipe da primeira fase da competição, 18 pontos. Fizemos valer mais uma vitória fora de casa. E é difícil ganhar fora de casa nessa competição, ainda mais com as viagens tão difíceis, com essa logística horrorosa que a gente enfrenta de tantos voos, ônibus e tantas coisas que a gente tem que superar aí para conseguir chegar inteiro fisicamente para competir. E ao mesmo tempo a gente conseguiu, a maior parte do tempo, jogar bem e consolidar essa classificação aí como primeiro lugar na competição. E agora vamos para esse mata-mata tão disputado. Boa noite, Tiago Nunes, Del Luiz da Rádio Mês de Esmares, Avergina 810. Parabéns pela vitória. Queria que você pontuasse o que você sentiu que faltou da sua equipe hoje, mesmo com o resultado positivo. Parabéns pela classificação, em primeiro lugar, geral nesta competição. Queria que você falasse um pouco do que não te agradou na partida de hoje. Ao contrário de vocês que gostam de pontuar muitos pontos negativos, eu quero pontuar o que foi positivo. A equipe transpirou, a equipe lutou, foi compacta, foi organizada. A equipe venceu o adversário aqui nos seus domínios. Mais uma vitória fora de casa. Se falou tanto no passado que o Ceará não vencia fora, esse ano venceu mais uma vez fora. Provou que é uma equipe que, mesmo em alguns momentos que oscila a performance, consegue vencer. É uma equipe confiável, então a gente está nesse ritmo aí. Principalmente dando muita valorização aos nossos atletas, que a gente tem competido muito. Eu sei que a exigência de jogar no Ceará é grande, é um time de massa. Agora a gente tem que parar com esse negócio e ficar só vendo ponto negativo. Tem que ver ponto positivo. Uma equipe que é líder da primeira fase da maneira que foi, invicta, sabe? Que tem um número de vitórias grande, que conseguiu ganhar dentro e fora de casa, que fez boas atuações a maior parte do tempo, tem que ser valorizada. Então é isso que eu vou valorizar agora. Todo esse esforço, toda a competência que a nossa equipe teve de ser líder da primeira fase. E que leva uma vantagem agora mínima de decidir em casa. Não tem vantagem de resultado, mas tem vantagem do fator local que a gente espera contar com o nosso torcedor. Boa noite, Thiago Nunes. Aqui quem fala é Rafael da Brasileira. Primeiramente, parabéns pela vitória. Thiago, o Léo Rafael é uma jovem promessa do Ceará e tem começado até mais minutagem. Hoje entrou ali na metade do segundo tempo, teve uma minutagem maior e ele está bem próximo do fim do contrato dele. Thiago, eu queria que você falasse o que você pode observar de positivo nesse jogador, que é alguém que o Ceará tem objetivos para o futuro. E eu queria que você falasse, se é de interesse do Thiago Nunes, para que esse jogador tenha o seu contrato renovado com o restante da temporada. É um atleta de boa qualidade técnica, é um atleta que tem muita movimentação, ele gera muito espaço para os demais companheiros, ele tem a movimentação muitas vezes de um atacante, de atacar a última linha, ele consegue ser um armador. Então é um jogador com características, um jogador moderno, que me agrada a característica dele, vem recebendo algum espaço, algumas oportunidades. Tem muito que evoluir ainda, um atleta que tem uma formação recente aqui no Ceará, jogou no Sub-23, jogou no Sub-20, mas ainda tem muito que evoluir, tem muita carência, muitas situações pontuais que ele precisa melhorar. E só com ritmo de jogo, com trabalho, com repetição, com convivência com a equipe principal, ele vai conseguir cada vez atingir um nível melhor. Sobre a renovação, isso é um assunto para ser tratado com a direção, não cabe a mim. É um atleta que tem sido importante no momento, mas quem decide isso é a direção do clube. Muito boa noite, Thiago Nunes, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Thiago, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação do Ceará em primeiro colocado do Grupo B e também em primeiro colocado geral da Copa do Nordeste com 18 pontos. Em oito partidos foram cinco vitórias, três empates, nenhuma derrota, 12 gols marcados e apenas dois sofridos. O que fala desse Ceará, dessa primeira fase da Copa do Nordeste, estava nos seus projetos, esses números, todo esse desempenho do clube realmente era o que você esperava que tinham projetado para o Ceará nessa primeira fase da Copa do Nordeste? Sim, a expectativa é que a gente fizesse uma grande primeira fase, tendo em vista a exigência que é trabalhar no Ceará, ainda mais numa competição onde o Ceará, nas últimas duas edições, chegou nas duas finais, então a gente sabe da cobrança e da pressão para fazermos uma boa campanha. Os números aí comprovam que a gente foi uma equipe eficiente na maior parte do tempo e a Copa do Nordeste tem uma característica muito particular, é difícil jogar fora de casa. Tem fatores locais muito duros, muito complicados de jogar, as viagens, campos com diversos tipos de grama, gramados muito ruins, outros muito bons, então a gente acaba tendo que se reorganizar muito rápido de um jogo para o outro, remobilizar, em meio a outras competições também, como foi a Copa do Brasil, então muito satisfeito com o rendimento da equipe até esse momento, pela mostragem e a competência que o grupo demonstrou, mas sabemos que agora é uma nova etapa, uma nova fase, inicia tudo do zero. Tiago, tudo bom? Horácio Neto aqui da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você, parabéns por mais uma vitória e por essa classificação na Copa do Nordeste, uma melhor companhia. Tiago, eu queria saber das suas escolhas para o jogo de hoje. Você escalou pelo Pacheco na lateral esquerda, o Lucas Ribeiro também hoje foi titular na zaga e também é no ataque que você colocou o Clemão. Eu queria saber por que o Pacheco hoje na lateral esquerda, por que o Lucas Ribeiro e não o Gabriel Lacerda e o Clemão está realmente na frente hoje do Zé Roberto no comando de ataque do Ceará. Obrigado, Tiago e boa noite. Boa noite, Horácio. Prazer falar contigo também. Não tem esse negócio de estar na frente um do outro, não. Isso aí é papo para torcedor, é papo para analista de YouTube. O foco meu aqui é em dar atenção para todo mundo, é trabalhar firme, é dar moral para todos os atletas. Quem convive comigo e me conhece sabe que eu sou um cara que não tem frescura. A gente trabalha o dia a dia ali para que todos os atletas se sintam importantes. E o nosso diferencial é o sistema coletivo. Nosso diferencial é a capacidade competitiva. Nosso diferencial tem que ser a camisa do Ceará, senhor de tudo. Então, independente do atleta que jogue, a gente tem que estar preparado. Os jogadores pontualmente que você perguntou, O Pacheco é o atleta que vem competindo pela posição com o Vitor. Vinha há muito tempo sem jogar. Eu quis oportunizar ele que tivesse um pouco de ritmo de jogo. O Lucas é um zagueiro tão importante quanto o próprio Lacerda. É um atleta com característica um pouco diferente. Eu priorizei a característica dele na combinação com o Messias. E o próprio Kleber também. Vem alternando a titularidade em alguns jogos com o próprio Zé e outros jogadores. Então, nada normal dentro do que a gente escolhe. Nada normal do que a gente vê de perspectiva e projeção para o Ceará. Boa noite, Thiago Nunes. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de suportes no Sistema Jangadeiro. Lembro que ao final da última partida do Ceará, que foi pela Copa do Brasil, contra a Tunaluso, você já falava sobre esse confronto. E lembrava que na terça-feira o Ceará volta a jogar, já pela Copa do Nordeste, nas quartas de final. E falava da necessidade de, se possível, preservar alguns atletas, mais extenuados fisicamente, provavelmente. E ter a condição de entrar com o melhor possível também na partida das quartas de final. Queria saber de você se isso foi possível hoje, nas alterações, se tiveram a ver com isso. Se houve essa possibilidade de preservar os jogadores, de dar condição a esses atletas para o jogo do final do meio da outra semana, da terça-feira. E como você vai fazer isso? Como é que você pensa essa partida? Eu dificilmente preservo algum jogador. Eu sempre coloco os caras que imagino que vão nos ajudar mais a vencer a partida. Acertando ou errando é isso que eu penso. E eu não lembro ter dito que o ideal é preservar os atletas. Claro que a gente sabe que a sequência dos jogos é muito dura, ainda mais com as viagens. Já temos agora uma viagem que vamos sair somente amanhã daqui. Saímos quinta-feira de Fortaleza, vamos sair somente no domingo daqui para chegar aí. Para jogar já na terça ou na quarta-feira, não sabemos ainda quando vai ser essa partida. Mas o futebol brasileiro não nos permite isso, que os jogadores estejam 100% frescos. Quando a gente chegou com o grupo 100% inteiro fisicamente, a gente teve grandes atuações. Agora contra a Tuna mesmo, o time descansado inteiro, fresco, atropelou a Tuna de início ao fim do jogo. Então a gente está bem focado porque é uma outra competição, é um jogo único. Disputar com o Nordeste é difícil, é duro. Por mais que a gente tenha a responsabilidade de ter grandes resultados, os adversários valorizam muito o que a gente vem fazendo. E agora vai enfrentar um adversário duríssimo, que já tem tradição, tem camisa, tem uma equipe competitiva, jogadores experientes, está acostumado a jogar jogos de mata-mata e a gente vai ter que ser muito forte junto com o nosso torcedor para conseguir passar de fase.